O Teatro de Bonecos O Teatro de Bonecos não se tem preciso quando que ele começa Porque não tem indícios certos do início do Teatro de Bonecos Mas tem indícios de imagens funerárias movidas com o mecanismo na China Tipo, muito antes de Cristo E na Índia tem muitos Então, meio que o começo, eu daria esse começo Eu e a Ana Maria Amaral, que é uma teórica de Teatro de Bonecos Colocamos o começo do Teatro de Bonecos no Oriente E daí, vindo para o Ocidente Mas no Ocidente tem muito máscara Máscara também pode ser Teatro de Bonecos Porque você se veste com uma outra coisa Uma outra aparência para... Você manipula a máscara também O Talita, tem vários... Aliás, da nossa conversa também participa o Francisco Que também é nosso convidado que está aqui Francisco, é um grande prazer ter o nosso programa Desculpe, é... Prazer é meu Boneco também é gente, né gente? Mas, o Talita, voltando aqui, se o Francisco me permite A interrupção Existem vários tipos de teatro de bonecos É, vários tipos de manipulação Isso? Isso, tem Tem este, no caso, é uma técnica mista Porque ele é de vara Não sei se dá pra ver, tem a... É de vara e é manipulação direta Manipulação direta e balcão Que seria o quê? Você pega diretamente do boneco Então, se eu vou mexer aqui nele, eu pego na mão dele Então, isso aqui seria manipulação direta Tem de marionete, é de fio Que tem aquela estrutura com cordinha e fio Tem de vara Que é uma... Que tem varas no boneco Então, por exemplo, esse Podia ter uma vara no braço dele Que você veste Eu tenho um desse também Que é de vara Que você não pega direto no boneco Tem outro que chama marote Que é esse que você enfia a mão dentro E ele mexe a boca Sabe? Que espuma Que geralmente usa um pistolinha de criança Sim, sim, sim Existe o de luva Que seria o mamulengo Que é de luva Que você coloca aqui um dedo na cabeça Outros dedos nos bracinhos Esse é o mamulengo Esse é o mamulengo também E é de luva Tem vários técnicos De sombra Pois é E no oriente Na China tem um tipo predominante de arte de boneco No Japão tem outra No ocidente No ocidente Nos países árabes também tem outro tipo E é engraçado Como é que cresceu essa cultura Em cima dessa representação? Então Antigamente eles usavam isso Como um mecanismo de conversar com o antepassado Então Por exemplo Sombras Eles representavam sombras De forma que Eles acreditavam que era um jeito de trazer os antepassados Para conversar Ou coisas assim Ou representar deuses e entidades Então eles usavam máscaras Sombras E aí começaram Bonecos com mecanismos Isso no oriente No ocidente não era tanto ligado à religião Aí na Idade Média Que começou a voltar para isso Com imagens de santos Essas coisas E começaram a Inclusive foi São Francisco Que fez o presépio Que inventou o presépio E a partir daí Também começou a mexer Em bonecos E foi isso Então era meio que uma representação De deuses De deividades E tentar trazer o antepassado Você disse que São Francisco Francisco foi o criador Foi quem inventou o presépio? Foi quem inventou o presépio Ah é? Essa representação de bonecos? Foi Parabéns para você Eu não sabia Olha só Legal Parabéns Olha aqui Deixa eu te perguntar Outra coisa Esses bonecos aqui Também existem técnicas Para fazer bonecos Eu queria que você mostrasse Como é que Vocês vão ver agora Como é que é o irmão Do Francisco pelado Fica sentadinho aí Olha aqui Que legal Feito com material Descartado É isso né? Isso aqui é Tudo garrafa pet Papelão Olha já Que legal Deixa ele pra cá um pouquinho Aqui Isso aqui o que é? Você faz o rosto também É É moldado na garrafa E é papel machê Papel e cola Então qualquer papel jornal O corpo é de pet Isso aqui é pet Tudo pet Uma corda por dentro Super Papelão Aqui é papelão Isso também é uma técnica Que você estava explicando Isso É uma técnica de construção Que foi o marionetista argentino Catim night Que chama Ele está agora em Mariana Minas E ele que inventou Essa técnica De construção Ele faz de madeira De cabata Faz de tudo Ele é muito bom assim E ele inventou Essa técnica De pet Justamente para ciclagem Olha que interessante Quer dizer Por baixo do Pode colocar o irmão Do Francisco ali Por baixo então Do Francisco A estrutura é essa Exatamente E em cima disso Dessas articulações todas Faz-se o movimento Exatamente Agora você tem um grupo De teatro de bonecos Tem Como é que é o nome do grupo Fala um pouquinho Dessa história Rua Teatro de Bonecos Rua Rua Teatro de Bonecos Ele surgiu Para o trabalho De conclusão de curso Que eu quis fazer boneco Lá na UFOP Que é onde eu formei Federal de Iro Preto Nunca teve Teatro de Bonecos assim E aí eu quis fazer Porque eu gosto E aí eu fui atrás Chamei o pessoal E a gente montou um grupo Inclusive o Breno Carvalho Da Cristina de Bar Está no grupo É ele que manipula o Francisco Inclusive Lá em Iro Preto E aí é esse grupo A gente formou para isso Somos sete manipuladores Fora o E todos nessa estrutura Da mesma estrutura do Francisco Todos os bonecos Nessa estrutura Agora Você tem peças prontas Como é que funciona o esquema Se alguém quiser Ou uma oficina de bonecos De manipulação Ou quiser contratar O grupo Rua Para uma apresentação Bom O Rua A gente tem um e-mail Que eu fiz Que é RTB Que é Rua Teatro de Bonecos Então é RTB.minas Arroba Gmail.com Então se quiser Entrar em contato Com a gente Aí a gente Tem que ver Todo o orçamento E tal Para poder vir Eu sozinha Não consigo manipular Um boneco inteiro Não? Não Um boneco desse A gente precisa De três pessoas No máximo E dois no mínimo Por quê? Porque tem pé Eu posso manipular Que nem eu estou fazendo aqui A cabeça e a mão Mas e o pé Para ele andar Entendi A mão é manipulada Desse jeito que você fez Pega o bracinho dele E comprimenta Muito bem É desse jeito Calma Vergonha Ele está envergonhado Ele está envergonhado Então É Pega o braço Aqui e mexe Agora o pé Tem que pegar no pé Direto também E mexer Então precisa de mais uma pessoa A técnica é essa Não tem fio Não tem nada disso É assim mesmo É uma luva preta Luva preta A gente coloca uma Roupa preta Luva preta Mas aí Querendo contratar Ou querendo Então Agora oficinas Eu posso dar Oficina de manipulação Pode entrar em contato No mesmo e-mail Também Que aí Eu dou Oficina de manipulação RTD Ponto Minas Arroba gmail Ponto Minas Arroba gmail Ponto Com Tá aí Fora isso Solo Então Não tem chance De fazer O que eu posso fazer É como eu disse Igual eu estou fazendo aqui Sentar ele Contar a história Fazer brincadeirinha Isso dá para fazer Sozinho Entendi Legal Bom Todo sucesso aqui Aqui na nossa cidade E vamos ver Se o teatro de bonecos Consegue fazer Fazer força aqui O que eu estou querendo Eu estou em pesquisa De bonecos Que eu posso manipular Sozinho ele inteiro Pé Mão Cabeça Porque existe um tipo Que chama Teatro Lambi Lambi Não sei se você conhece Conheço Que é uma caixa teatro Então eu estou Tentando trazer Esquita de barco Eu acho que vai ser bem legal Isso é bem legal E você vai ficar Estabelecida aqui Vou Porque eu estou querendo Fazer essa caixa teatro Eu fazendo a caixa Dá para eu ir para Aí dá para eu ir Por exemplo Festas e coisas E apresentar E eu manipulo sozinho É E quando esse projeto Estiver pronto Você dá um toque Aqui na gente A voz do Francisco Guerreiro São várias fases Do Francisco É Porque na peça Que a gente montou No meu trabalho De conclusão de curso É um tal Francisco Foi a vida Esse São Francisco Esse aqui é o São Francisco Ele ainda não é Ele não converteu ainda Esse aqui ainda não é O São Francisco Ele é o Francisco Ele é o Francisco Exatamente Porque ele foi para a guerra E recebeu a chamada de Deus Então a gente começa a peça nisso Beleza Muito legal Todo de lacros De latinha Não sei se deu para perceber Muito bem feito Tarita Então rtb.minas.gmail.com Gmail.com Está aí dado o contato Tarita Muito obrigado Parabéns pelo seu trabalho É muito legal E boa sorte E quando começar o projeto Da Caixa Está convidado A voltar aqui Para falar Francisco Olha Foi um grande prazer Te conhecer Boa sorte Sucesso aqui na nossa cidade E o Itajubá em Foco Encerra agora Eu espero que você tenha gostado Do nosso programa Obrigado pela audiência Não esqueça Faça o bem Fazer o bem Não faz mal a ninguém Fique ligado Tchau, tchau